Deus abençoe sua casa, a sua família, amém? Deixa eu ajeitar aqui, amém? Eu parei aqui pra fazer mais uma live, pra glorificar o nome do nosso Deus, amém? Esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, esse Deus é bom, amém, gente? Deus me deu uma mensagem aqui profética, uma mensagem do trono de Deus, você que crê a palavra, ela tem poder, amém? A palavra tem poder, declara aí, eu já estou mais do que abençoado, Deus, ele já entrou no meu caminho, amém? Você pode digitar aí, eu sempre tenho avisado pras pessoas novas que tem entrado no meu canal, que a palavra, ela tem poder, você é o que você fala, amém? Se você profetiza coisas boas, coisas boas vai acontecer, se você fala coisas ruins, então se você crê, você digita aí, Deus já entrou no meu caminho, na blasébia, da Arábia canta, Arábia sai, revia suminaio, revergue, sobreentre, como a náblasté, olha que o Espírito Santo, acabou de me dizer pra alguém que entrou aqui, o Espírito Santo falou assim, Filho, diga pra alguém que eu sou o Deus que reverto uma situação, olha pra cá, algo vai ser revertido aí na tua vida, viu? É, algo vai ser revertido na tua história, algo vai ser revertido dentro de Reminassé, dentro da sua casa, Deus fazendo prepara, porque eu vou reverter uma situação ao seu favor, e do jeito que tá, ela não vai ficar. Se você entrou nesse vídeo pedindo uma resposta, seja bem-vindo, pois Deus, Ele está lhe dando a resposta. Antes de tudo, você se inscreva aqui embaixo, amém? Ativa o sininho, deixa um joinha, a bem assim o YouTube vai entender que você gosta do nosso canal, você gosta desse conteúdo, amém? Então, compartilhe com alguém, deixa o seu joinha, tem sido bênçãos pra muitas famílias, pra muitos lares, para muitas casas, para muitas famílias, então compartilha, se inscreva, vai aparecer um botão vermelho, inscreva-se, aperta, tem três sininhos, aperta todas as notificações, amém? E você vai ser muito mais do que abençoado. Gente, eu parei aqui na rua, amém? E parei pra gravar esse vídeo. Hoje eu senti necessidade de estar juntamente, juntinho com vocês aqui, pra trazer uma palavra profética. Deus está dizendo, diga pra alguém que entrou aqui, que eu estou hoje alcançando as vidas. Compartilhe esse vídeo, avisa aquela pessoa que estamos ao vivo, compartilhe lá nas redes sociais e corre e volta pra cá. Amém? Dá tempo? Tem muita coisa pra ser falado aqui, e vai ser uma benção pra essa semana que vai entrar, vai ser um desenrolado de Deus aí, pra sua vida, pra sua graça, pra sua vida, pra graça de Deus. Deus abençoe Larissa pela oferta, a gente não pede, mas Deus abençoe sua vida, tá? E Deus fará coisas grandes, terríveis, tá? Nasce, né? Blá, fala. Então, declara aí, Deus já entrou no meu caminho. Fecha os seus olhos na sua casa, eu quero fazer uma oração agora. Amém? Fecha o teu olho. Pai, neste momento, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados antes de ti, e que essa live não venha ser qualquer live, venha ser a live. Deus, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa vida, que não sejam as minhas palavras, não seja a minha boca. Senhor, cerca-me com muralhas de fogo, cerca esta casa de muralha de fogo, aonde esse link for compartilhado, o seu dedo vá junto, Espírito Santo. Que haja restauração, graça, e nós repreendemos agora todo o bloqueio espiritual, todo o levante das trevas. Sejam banidos, derrotados, aniquilados pelo poder da tua palavra. em nome de Jesus, Pai, rege essa palavra. Venha falar com o teu povo, cura, salva, liberta, transforma. E venha dar grandes testemunhos aqui. Grandes testemunhos, revlasai. Revele, Senhor, a tua palavra na vida de cada um, e você digita amém. Olha só, querido, Deus me deu aqui. Tem pessoas que estão entrando aqui nessa live, que vocês estão muito preocupadas. Uma coisa que o inimigo, presta atenção você que entrou aí, Deus trouxe você, não sai dessa live não, tá? Aguenta firme aí até o final, viu? Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Você tá entendendo? Agora presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. O inimigo, ele tem usado a mente do ser humano, aqui é o campo de batalha, é a nossa mente. A nossa mente e o nosso coração. Então a primeira coisa que o inimigo, ele quer nos agredir, ele quer nos agredir a nossa mente. Porque ele tentando destruturar a nossa mente, Deus abençoe, Fabiana. Esse é o novo óculos, tá? Parece que é live repetida, não, é o novo óculos. Tá bom mesmo? O novo óculos, tá? Presta atenção. O inimigo das nossas almas, querido, ele tenta aflingir a mente. E Deus tá dizendo para alguém aqui, por que tu estáis preocupada, mulher? Hein, homem de Deus? Por que tu estáis aflito, preocupado com essa situação? Deus tá dizendo, eu já entrei nessa causa para fazer um movimento. Eu já entrei nessa causa para deixar o sinal da vitória na blasfébia. O Senhor tá dizendo ainda que tudo esteja ao contrário para tentar atrapalhar o que eu vou fazer na sua vida. Deus tá dizendo para alguém que entrou aqui, aquele que tentar atrapalhar vai acabar ajudando. É, ligue a face, amém. Tem pessoas aqui se preocupando, dizendo, Deus, por que disso? porque daquilo, mas o Senhor tá dizendo, diga para alguém que eu já entrei no caminho. Diga para alguém que eu já estou lá na frente. Diga para alguém que eu já quebrei o arco. Diga para alguém que aquele negócio que você tá preocupada lá, olha pra cá, terra, você que entrou aí não sai desse vídeo, não. Deus tem um segredo. eu não sei por que que eu estou falando aqui, há um segredo nesse lugar hoje. Deus abençoe a Ana Mesquita. Há algo para ser desvendado na sua vida. Há algo, o Senhor falou assim para mim, diga assim, diga, filho meu, que eu estou desfazendo agora a sobra das trevas contra a vida de alguém. Éblia, sai, derébia. Canta. Sabe o que que Deus manda te dizer? Se você ainda me assistindo, sentou nesse vídeo, tá aí na tua casa, alguém te convidou para esse vídeo, Deus tá dizendo, senta, pega um caderno e anota porque vai acontecer. Pode anotar no contado o elogio. Viu, terra? Vai acontecer. Pode pegar a caderno e começar a escrever o que Deus vai fazer nesse lugar. porque Deus me trouxe aqui nesse dia de hoje, viu, Manuela? O Senhor tá dizendo, fala, filho meu, que as promessas que eu prometi na sua vida antes e final desse ano, você crê? Nós estamos numa virada do mês. Você que tá entrando aí, Deus te convidou para esse evento. Nós estamos na virada do mês. Você crê que nessa virada do mês Deus é soberano na tua vida? Você crê que nessa virada do mês você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida? Você crê que nessa virada desse mês Deus é Deus pra deixar um sinal de vitória? Bérega, sabe? Se você crê, então digita, eu creio. Eu creio, Deus. O Senhor me trouxe aqui pra ser boca de Deus. O Senhor tá dizendo, diga para alguém que o inimigo tá aí, ó, falando um monte de mentira na tua cabeça. Tirando a sua paz, tirando a sua alegria, roubando o que é mais precioso, a tua paz. Mas Deus me trouxe aqui, vivia, pra te dizer, canta na blasai. Eu estou mandando um anjo. Olha aí, ó. Percebe? papai tá mandando um anjo. Guardas, entre. Para guardar. O Senhor fala, diga pra alguém que eu vou fazer algo lindo. Vai ser uma surpresa, viu, Vaso? Vai ser um de repente aí na tua vida. Fala, eu creio no de repente. Eu creio no de repente, viu? Vai. olha Deus agindo hoje. Eu tô todo arrepiado. Jesus tá dizendo, diga, filho meu, que vai ser um de repente. Tem gente que está sendo guardada e não sabe. Deus vai colocar dois varandos entre, né? Deus vai mandar dois anjos entre, pra guardar você. E o Senhor tá dizendo, diga pra alguém que vai ter promessa antiga, desejada, esperada, sem cumprir e vai bater na porta da casa de alguém. Porque tu estás temerosa, porque tu estás temendo com o que Deus vai fazer na sua casa, com o que Deus vai fazer na sua vida. Aquietaivos! Olha aqui o que o Espírito Santo tá falando pra mim. Tem gente aqui que você fez plano, você fez projeto, é você mesmo, senta pra ouvir. Você fez plano, você fez projeto, você aqui tentou, você disse, mas só que a prova foi tão grande, a luta foi tão grande, Deus abençoe, Lúcia. Você disse assim, eu vou deixar pra lá esse negócio, porque eu tô vendo que cada dia é pior. Você parou o investimento, terra. Você parou o investimento, porque tu viu que o caminho é espinho, tu viu que o caminho é sofrimento, tu viu que é luta, é prova, é desgosto, é choro. Évia, dará, biafá. Mas assim que diz o Senhor, por esses dias, Deus vai bradar. Declara aí nos comentários, você que entrou, por esses dias, Deus vai bradar. Declara. Por esses dias, Deus vai bradar. Ele vai bradar nesse lugar aí. Jesus tá dizendo, pega o papel de volta. Você vai terminar assim, não é com a sua força, mas é com a força de Deus. Hoje, Deus tá derrubando por terra. O arco do forte, Deus está desmantelando toda a trama, toda a obra contrária, toda a perseguição. Ele tá dizendo, eis que vou adiante de ti, para endireitar o que tá torto. Sabe aquela causa lá, ó, você que entrou aí, terra, homem de Deus, mulher de Deus preciosa, pérola de Deus. Deus tá dizendo, aquela causa é minha, e eu vou resolver. Meu Deus, dériga. O senhor tá dizendo, diga pra alguém que tem uma causa aqui. Alguém colocou uma causa na mão do Senhor. É forte? Alguém colocou uma causa na mão do Senhor. É, velha, nasce entre com uma fala. E o Espírito de Deus fala assim pra você, a causa quando ela é pra ser resolvida, olha pra cá, quando a causa é pra ser resolvida, ela demora, ela tem um processo. E às vezes o processo demora, dias, meses. Mas o senhor fala assim pra alguém, recebe essa vitória nessa live aqui, porque hoje alguém tá saindo de posse de vitória. Declara aí, eu tô saindo aqui hoje de posse de vitória. Essa live Deus convidou você. Deus tá dizendo, você tá saindo daqui hoje de posse de vitória, terra. É posse de mistério, é posse de vitória. Você tá entendendo o rebuliço? Nevasse. Posse de vitória. Deus tá dizendo, diga pra alguém que uma causa que era pra ser demorada um ano, dois anos, três anos. Olha aí que mistério, eu recebo essa benção na minha vida. Papai tá profetizando aqui nessa live coisa que era pra ser demorado. Jesus vai fazer assim, ó, tá, no estralo do dedo. Vai ser no de repente. Vai ser no de repente. Declara aí, é no de repente que Deus vai fazer e no de repente Deus irá fazer. Deus vai fazer é no de repente. Vai ser no de repente. Vai ser rápido. vai ser de um lado para o outro como um raio que parta, ó, pá, entre. Alguém vai ver a glória de Deus. E alguém vai dizer, meu Deus, como é que pode isso? Você vai dizer, podendo, porque Deus é fiel. O Senhor tá dizendo, aquieta teu coração, descansa, porque tu estás aí afadigada. Afadigado, papai tá dizendo para alguém aqui, descansa, aquieta, Deus é soberano, hã? Deus tá dizendo, meu Deus, será que essa live é para mim? Será que é comigo? O Espírito Santo está falando comigo? O Senhor tá dizendo, diga que tem causa sendo resolvida. Diga que eu tô entrando em lares. Diga que eu tô trocando o nome, que eu tô mudando o endereço. Diga que eu tô mexendo em conta. Diga que eu tô entrando num caminho a qual o inimigo disse e meiaçou. Olha pra cá, a fronta do inimigo foi tão grande. nesse dia chamado tem gente pra tá nessa live, tem gente que tá em campanha, tem gente que tá em oração, tem gente que tá em propósito. Você que entrou aí, tem gente que está buscando a face de Deus. A investida do inimigo tem sido tão grande na sua vida, a investida do inimigo tem sido tão grande dentro de Ré, minabla, dentro da tua casa. Satanás não tem dado paz, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer, ei, eu já tô preparando algo, eis que eu estou em diante de ti endireitando. Deus me trouxe aqui pra te dizer, diga que essa live alguém está preocupado, alguém está preocupado dizendo, Deus, que negócio é esse? O Senhor me trouxe aqui, fala para alguém que hoje eu tô entrando para endireitar um caminho. eu vou falar algo aqui porque tem um ditado, Deus vai quebrar um protocolo, Deus vai quebrar no meio, você tá entendendo o mistério? Deus, ele vai quebrar no meio um protocolo, Deus vai rachar uma situação, uma fala, uma dita, um ditado, uma palavra contrária, uma palavra de maldição, Deus abençoe José Carlos. Jesus está falando com alguém, diga que eu vou quebrar no meio uma palavra contrária, porque alguém disse pra você assim, aquilo lá não tem jeito, caráter formado, morre com caráter formado, pra não falar outra coisa, porque você entende, fulano nasceu torto e vai morrer torto, assim diz o Senhor, pois eu sou Deus, eu tô entrando lá e eu vou endireitar entre, é sério, você crê aí, pega, eu vou endireitar aquela causa por você, e você vai saber que eu sou Deus, que eu tô indo lá por causa da oração, eu sou Deus que dou jeito naquilo que não tem jeito, eis que vou diante de ti, endireito o caminho que está torto, Deus me trouxe aqui pra profetizar desse começo de semana, nesse dia de hoje, não importa se você vai ver hoje, amanhã que vai começar a semana, se tá no fim da semana, se Deus te trouxe nesse vídeo é pra falar com você, o Senhor me trouxe aqui pra dizer, diga, servo meu para alguém, o que tá fora do lugar hoje, eu tô colocando no lugar essa confusão, Deus sabe Mônica, esse arrumadinho de satanás que foi feito contra a tua casa, esse arrumadinho do diabo que foi feito contra a tua vida, eu tô botando por terra agora, o Senhor tá arrancando da tua mente, Deus tá entrando com providência, Deus tá dizendo, recebe aí, ó, hoje o Espírito de Deus falou uma palavra pra mim, eu quero entregar pra alguém que tá entrando aqui nessa live, Deus me disse assim, filho, diga para alguém que está chegando dias, dias de alegria na vida de alguém, tá chegando aí, terra, dias de novidade, Edson, ele tá trazendo a novidade, Wellington, papai, tá trazendo uma novidade, Deus tá dizendo, diga pra alguém que eu tô fazendo tudo novo, eu vou remover o que é velho, vai ser lançado bem pra fora, sabe o que Deus tá dizendo, tem alguém dizendo, Deus, eu não aguento mais, olha só, o detalhe do Espírito Santo, Deus só falou que tem gente que entrou aqui pra você não tomar decisões precipitadas, você que entrou aí, pra você não tomar decisão precipitada, você não fez nada, você colocou na mão de Deus pra Deus agir, Deus de uma providência, arranca do meu caminho, fica de uma vez, ó, suma, pois Deus assim diz o Senhor pra você, tu não pediu a resposta, então senta pra ouvir vaso, olha, eu vou dizer algo pra alguém que tá entrando aqui, antes de terminar essa live, alguém vai ter uma vitória pra contar, não é nem todos, mas antes de alguém finalizar, Deus abençoe antes de alguém finalizar esse Jesus tá dizendo, eu vou deixar o sinal da vitória na vida de alguém, eu vou alegrar uma situação, alguém tá dizendo, Senhor, eu não aguento mais, Deus tá dizendo, você não aguenta, Deus tá dizendo, diga que eu tô pondo um basta hoje, meu Deus, mas nesse dia de hoje, não saberia que Deus poderia fazer, Jesus me disse algo, isso é só pra quem crê nessa live, eu parei no meio dessa rua pra fazer essa live, querido, você tá entendendo? pra entregar uma palavra profética pra alguém aqui, pra você ter vida, dias, dias, eu quero profetizar aí, ó, sete dias de resolver de providência de Deus, paixão, tô cansado de ouvir sete dias, se você não quer, eu quero, porque eu quero todo dia uma promessa de Deus na minha vida, porque se a fúria do inimigo é grande, mais vitória Deus tem para me dar, você pegou o rebuliço Deus está quebrando o arco do forte o senhor fala diga para alguém alguém que acha uma coisa impossível a sua alma chora você está entendendo rebuliço você chora você só não fez coisa porque Deus não deixou porque tu é crente tu é temente mas se fosse para mover com a tua mão o sangue de Jesus tem poder mas Deus está dizendo diga para alguém que eu vou pegar uma situação que está ali causando dor sabe a pedra no sapato que você pisa e está furando teu pé olha Deus falando com você sabe aquela pedra canta sabe aquela pedra que está te incomodando eu vou tirar do seu sapato e eu vou jogar para bem longe eu vou tirar eu vou quebrar porque a pedra está achando que é maior do que o teu Deus a pedra está achando que vai destruir a pedra acha que ela vai te denegrir mas Deus está dizendo eu estou removendo a pedra eu vou arrancar com raiz e rame de tudo alguém vai cantar vai louvar vai glorificar eu quero ser boca de Deus Deus colocará um cântico de rem na blasé papai está colocando colocando um cântico alguém vai cantar alguém vai glorificar olha pra cá o inferno não vai executar toda palavra de derrota toda palavra de maldição Deus está queimando o Senhor está quebrando o Senhor está destruindo Márcia toda palavra de maldição sobre a sua casa sobre a sua vida sobre a sua família o Senhor está destruindo agora Deus está destruindo o Senhor está desfazendo toda força contrária na blasé olha aí Deus trabalhando o Senhor está dizendo as forças das trevas não vai permanecer contra tua casa as forças das trevas não vai permanecer contra tua família não vai permanecer contra tua família o inimigo quis se levantar tem pessoas assim dizendo Senhor eu estou vivendo consequências mas eu quero ser boca de Deus para sua casa eu quero ser boca de Deus para sua família aquilo que inimigo arquitetou armou Deus abençoe é glisse leia passou rápido não consigo ver para trazer raiva nervosismo o segura o segura está banindo algo vai ser mudado conta desse tempo nós estamos entrando em um mês dizendo que o mês de agosto é o mês do desgosto né está repreendido em nome de Jesus está repreendido no nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor você que está nessa live pois eu quero te dizer que esse mês vai ser um mês que você vai ser mais abençoada recebe eu quero provisar que esse mês vai ser um mês que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer esse mês Deus vai rasgar um calendário pega aí palavra profética recebe essa live aqui esse mês Deus está indo de contra lá naquela sentença naquela causa sabe aquela oração terra é você mesmo que está aí me assistindo meu Deus como é que eu vi seja bem vindo compartilha essa live queridos ouvido alguém ó esse mês que está entrando na tua vida Deus vai quebrar vai mudar a sentença coisa que você nunca viveu vai recebendo aí você vai viver na sua vida o diabo quer jogar você num rolo tem uma pessoa aqui que está me assistindo o Espírito de Deus me revela nessa live dia de hoje chamada hoje tem uma pessoa que está me assistindo aqui queridos você que está aqui corre para o YouTube amém venha para o YouTube estou ao vivo agora pastor Diego Francis amém me procura no YouTube agora correndo nós vamos orar para que Deus venha repreender Deus quer quebrar um laço hoje é necessário que alguém quem quer entrar debaixo das asas do Onipotente vem aqui para a live do YouTube e nós vamos orar amém serei rápido eu estou na rua gritando amém glória a Deus vem aqui para o YouTube corre para cá pastor Diego Francis me procura não fica aí não venha a coisa é séria Deus seja louvado olha só eu vou dizer algo de Deus para você que está entrando aí glória a Deus deixa eu finalizar aqui meu irmão Deus é muito bom para conosco a gente que não não faz menção desse poderio tão grande de Deus nas nossas vidas mas o Senhor está falando que tem uma pessoa aqui do outro lado que o inimigo ele decretou ele armou alguém estava debaixo de uma sentença maligna das trevas Deus abençoe Priscila e Jesus fala para essa pessoa que essa pessoa você se prepara eita mistério você se prepara porque Deus vai tirar você da rotina tá Deus vai quebrar essa rotina aí Deus vai quebrar a rotina vai esfregar a cara do diabo olha eu vou dizer algo da parte de Deus você agarra e pega tem uma pessoa aqui que há muitos anos tá nos assistindo do outro lado dessa live você que tá assistindo a tela da sua casa televisão celular smartphone não sei na onde você tá assistindo há muitos anos você vem buscando por algo Deus abençoe Andréia você vem buscando por uma providência há muitos anos você vem buscando pelo socorro do Espírito Santo e você quer conquistar algo você quer conquistar algo mas esse negócio aleluia passou rápido aqui não consigo ler o nome Deus abençoe os irmãos tenham ofertado aí ó você tem buscado algo conquistado mas só que isso tá demorando demais até você desconhece que tem atrapalho tem gente aí no caminho olha só é mistério meu Deus a poder no sangue de Jesus tem dois tipos de influência que tá tentando te atrapalhar aí mas não é pra você ficar com com raiva não eu vou te explicar a receita pra você Deus tá falando pra mim assim essa pessoa presta atenção está debaixo de uma influência Deus abençoe de uma influência espiritual espiritual você tá debaixo de uma influência espiritual porque há uma obra das trevas por detrás e você mesmo desconhece porque você não alcança viu atelier atelier você não você não alcança o que é pra chegar na palma da tua mão dois e tem pessoas que desde você empurrar você pra frente quer usar você de muleta e você não é muleta de ninguém você não é muleta de ninguém mas Deus tá dizendo que agora o tempo chegou porque quando Deus chega ele é o senhor que quebra até as pernas ele é o senhor que ele dá corda mas o carretel ele tá na mão dele Jesus tá bradando nessa live o carretel tá aqui ó e o senhor falou assim diga pra alguém que no meio desse ano canta satanás vai ficar envergonhado declara aí o inimigo vai ficar envergonhado o que tá puxando você pra trás vai ter que soltar tem gente aí que tá fazendo papel de faraó tem gente que tá fazendo papel de Jezabel e vai o senhor vai esfregar as caras no chão e Deus tá dizendo eu não vou deixar você escravizada Deus tá explodindo o cadeado cativeiro portão a prisão porque alguém tá contemplando vendo você de longe em cárcere privado é alguém tá aprisionando você mas o sangue de Jesus tá em poder hoje para desfazer toda a trama toda a obra da treva hoje o senhor tá te soltando Deus tá quebrando a cadeia o senhor tá repreendendo toda a palavra de cruzação toda a palavra de peso perturbação recebe aí ó recebe o senhor tá entrando hoje pra desfazer todo o ninho o embaraço é sobre camada blá sai Deus tá dizendo pra alguém filho diga pra alguém alguém não vai carregar o jogo do outro não vai não vai carregar peso de ninguém porque a mão de Deus tá entrando agora para repreender eis que no teu caminho Deus tá dizendo eu contemplei lá do alto alguém que orou que pediu e tá clamando a Deus pedindo a petição ao Espírito Santo o senhor tá dizendo eu enxergo o teu caminho Jacó eu enxergo o teu caminho ó Israel e eu vou entrar nele eu vou desfazer os ninho eu vou desfazer os embaraços eu vou desfazer eu vou quebrar as cadeias as correntes eu vou jogar pro terra o gigante vai cair olha o barulho do gigante caindo agora eu vou falar algo de Deus eu vou falar algo de Deus pra você que tá entrando foi convidado nessa live seja muito bem-vindo você sabia que o inimigo não queria que você estivesse aqui hoje nessa live e nem tão pouco que essa live acontecesse Deus abençoe Nilza ele não queria nem tão pouco que você estivesse aqui nem tão pouco que se tivesse ela acontecesse Deus tá me dando um mistério aqui muito forte e eu vou falar e você fica ligado no trono o diabo ele é tão sujo ele é tão ser vergonha que ele consegue manter uma pessoa aprisionado enganando a pessoa você quer você quer você quer ó olha só eu vou dar uma hipótese eu não sei porque que Deus tá me falando isso mas essa palavra tá indo de contra alguém que tá precisando ouvir do outro lado você sabia pra uma pessoa saber que ela não tá presa basta dizer pra ela que ela não está presa Deus abençoe Josiane ela não vai se sentir presa agora se você mencionar a ela e dizer você está presa ela vai entrar em desespero porque ela foi sinalizada ela foi avisada então ela vai se sentir no ambiente que está preso mas quando você se aprisiona tem gente aqui que satanás está aprisionando com coisas boas e a pessoa que está sendo usada pelo diabo para aprisionar tua história tua vida o teu milagre é pior e também não tem vergonha na cara mas essa pessoa vai levar um tapa um tapa de Jeová na cara porque a gente sem caráter é gente que não reconhece o seu próprio valor em Cristo e Deus está falando eu nem sei porque eu nunca na minha é me assumi nunca na minha vida eu falei uma coisa dessa aqui nessa live mas Deus fazendo diga que eu senhor dos exércitos eu vou mostrar pra você o que você tem o que alguém lhe oferece a fala de alguém até o conforto de alguém é pra te manter preso mas o cadeado tá sendo quebrado eu vou explodir essas trevas o véu vai ser rasgado a venda vai cair do teu zóio eita Deus porque Deus tá dizendo diga para alguém o caminho torto vai ser endireitado eu vou endireitar o caminho torto o que tá preso será solto eu vou desfazer os laços e embaraços da sua vida da sua casa recebe aí você que tá entrando eu vou tirar você dessa situação olha pra cá papai tá quebrando Deus tá rasgando o projeto do inferno canta vai fazer de um mês pra cá o senhor tá falando pra alguém diga para alguém que entrou nessa live que eu tô rasgando o papel do inferno contra a tua vida toda trama todo documento maldito Jesus tá quebrando agora olha pra cá o senhor tá se levantando ao teu favor mulher ei homem de Deus Deus está se levantando ao teu favor nesse dia de hoje e o senhor tá dizendo diga que a maldição vai virar benção profetiza aí a maldição vai virar benção declara a palavra tem poder a maldição vai virar benção na tua casa a maldição aquilo que veio para te matar aquilo que veio para te prejudicar aquilo que veio para tentar desfazer o projeto de Deus contra a tua vida contra a tua casa contra a tua família o senhor me trouxe aqui para te dizer eu estou desfazendo aqui agora eu estou arrancando a preocupação a dor no peito Deus está dizendo dica para alguém que eu estou dando livramento de infarto essa luta não vai te matar vai te abençoar vai te abençoar recebe olha meu Deus descendo aqui papai está dizendo diga que eu estou soprando o vento da vitória diga para alguém eu vejo o nome de alguém aqui você que está aí me assistindo eu vejo o nome de alguém numa bandeja de ouro é riga tem o nome na bandeja de ouro vaso recebe será que essa palavra é comigo é para tua casa o teu nome na bandeja de ouro e nessa bandeja o seu nome ali está alguém vai ser chamado pelo nome tem uma honra no nome de alguém Deus vai soprar o vento da providência Deus vai tirar o que não presta Deus vai alegrar um coração é tempo eu quero profetizar para ir ó recebe na tua casa aí recebe vai ser dias aí de virada de Deus e quebra de cativeiro quebra de cadeado quebra de prisão manifestação de maravilha e milagre é minácia Deus a gente diga que eu sou prata e ouro eu sou Deus dos tesouros escondidos eu estou trazendo uma vitória para alguém o impedimento está sendo quebrado na tua casa hoje Deus vai trazer o Senhor está entregando hoje não é só uma coisa Deus abençoe essa horaia não é só uma coisa não vaso você que está entrando aí nessa live escuta vai do Senhor não é só uma coisa não Deus está entregando vários elementos espirituais e materiais para alguém aqui Deus vai te levar no lugar da providência pega eu lembro quantas vezes o Senhor falava várias coisas durante seis meses o Senhor foi falando e falando e se cumpriu uma por uma e Deus repetia várias vezes por live porque Deus repete passou porque ainda não aconteceu e Deus quando ele está dizendo a minha promessa está de pé não é porque aconteceu uma coisinha hoje não é porque aconteceu uma coisinha ontem ou três dias ontem dez dias ontem que Deus anulou aquilo que ele falou que vai fazer na sua vida e que esse espírito de acusação esse demônio da briga da intriga essa macumba que foi enviada o pacto que foi renovado para destruir a sua casa para destruir a sua família Satanás se levantou escuta Deus está falando para alguém do outro lado dessa live Satanás se levantou para destruir um casamento aqui meu Deus que que é isso é mudança de decreto o diabo se levantou é mistério o inimigo se levantou o inimigo se levantou para dizer assim eu vou destruir o casamento dela eu vou destruir o casamento dele não vai passar desse mês esse ano ela acaba esse ano ele acaba mas Deus está dizendo dica que o arrumadinho do inferno está sendo quebrado aqui agora olha Deus agindo aí o senhor está dizendo diga que o decreto é quebrado vai ter alegria Deus vai fazer uma surpresa no meio da tua casa declarei é no meio da minha casa Deus vai fazer uma surpresa é no meio da minha casa é no meio da minha família é no meio da minha rota é no meio da minha história Deus vai me surpreender Jesus está dizendo considere essa palavra porque na rota da história da vida de alguém eu estou mudando a rota eu estou escrevendo algo Deus está rasgando o projeto do inferno o senhor está dizendo diga para alguém alguém que disse assim meu Deus do céu que live é essa alguém disse assim eu não dou quinze dias para ela tem gente que decretou determinou aí tem gente que determinou tem gente que determinou nesse lugar aí não vai muito tempo não tem gente que determinou nessa causa nessa história mas o guerreiro chegou o Espírito Santo está dizendo assim já caiu por terra quem pode da glória de Deus dizer o sangue de Jesus tem poder Deus está dizendo a vitória está vindo no meio da casa de alguém o mal está sendo trocado Deus está removendo o que não presta Deus está confundindo remina sai há uma unção diferenciada nessa live hoje aqui Deus está confundindo mente Deus está confundindo médico Deus está visitando família olha aqui que o Espírito Santo está escrevendo aqui na minha frente eu vejo uma palavra escrito família diga que eu estou entrando dentro dos lares eita diga que eu estou entrando dentro dos lares filho meu olha como eu estou entrando nos lares olha como eu estou colocando paz Jesus está mandando dizer para alguém que entrou aqui nessa live tem alguém pedindo uma resposta ansiosamente da mão do Senhor Jesus diz assim para alguém eu vou arrancar alguém da tua história não se abale isso é tão ruim né irmãos a gente se apega a gente ama a gente acha que todo mundo é que nem a gente não é assim olha para cá Deus está falando contigo mas quando o Jeová ele poda aí a gente vê que a situação não é a mesma Deus arrancar um atrapalho aí do teu caminho e você diga amém Deus arrancar uma pedra de tropeço que poderia trazer um prejuízo muito grande dentro da tua casa no meio da sua família Deus está dizendo não chores não reclames tu é a mão de Deus fazendo assim papai vai cortar com a espada Deus te trouxe aqui ele está dizendo eu sou livramento eu estou pregando aqui você que está do outro lado não sai dessa live não o Espírito de Deus te trouxe aqui você não está aqui em vão não você deveria estar em outro qualquer lugar mas você escolheu estar na presença daquele que vive reino a palavra que faz você andar a palavra que te faz você seguir a palavra que te faz você prosseguir tem uma mãe aqui me assistindo ou pai porque assim eu deduz e Deus manda te dizer eu estou dando livramento hoje para essa criança olha como o anjo opera na olha como o caroço vai embora aí depois Deus fala Deus não está aqui aí daqui a pouco vem todo o povo dando testemunho né olha como eu reme a suminária a sébia eu estou livrando essa criança olha como eu jogo por terça febre Deus me revela uma pessoa isso vai se cumprir eu fico tão admirado irmãos olha pra cá você que entrou aqui o pastor Diego vamos dizer o irmão Diego ele é tão falho ele é tão pecador como você mas eu louvo a Deus que tudo que tem falado nessa live tem se cumprido cada palavra cante ergue nasce entre reminubrifar olha aí Jesus disse diga que eu estou entregando um molho de chave na mão de alguém alguém fala isso é loucura isso é pra conquistar o povo mentira do diabo recebe Deus está dando chave na mão de gente aqui agora alguém vai dirigir a vitória recebe aí terra se você não quer eu quero porque benção passa viu Jesus diga que eu estou dando uma chave neva sai alguma conquista alguém vai dirigir alguém vai chorar e vai dizer Deus é bom nasce entre Deus está dizendo diga que o que eu dou é coisa boa alguém vai passar a viver experiência nova recebe alguém vai dizer meu Deus eu não sabia que esse negócio era sério cante ó nasce derébia sobre entre comanabla diga que eu estou curando gente agora olha eu curando olha eu quebrando o cadeado aí eu digo para você numa live tão simples dessa eu não sei falar direito não sei falar o português direito eu prego a bíblia simples como ela é mas Jesus falou diga para alguém que alguém que está na cadeira de roda vai andar vai andar e alguém vai filmar e vai mandar para mim alguém que está preso uma amuleta alguém que está preso a um aparelho vai soltar porque o Deus Rafa está aqui o Jeová que cura a ferida é menabla recebe aí cura para tua casa quem sabe você não está andando mesmo você está andando mas quem sabe você não está andando na vida espiritual não está andando na vida financeira não está andando na vida sentimental quem sabe você não está andando mas Deus vai quebrar toda a obra do diabo toda a obra das trevas vai explodir cadeia cadeia satanás vai sair vai voar pela janela e você vai cantar e vai dizer meu Deus não é que Deus operou milagre naquela live não é que o Senhor chegou na minha história não é que o Senhor deixou um sinal de providência na minha vida ai derébiafá não é que papai tem gente achando gente é ao vivo gente eu comprei o óculos viu eu comprei o óculos o povo fala assim se ele tiver com o óculos é live gravada mas se ele tiver sem óculos ele quebrou o óculos vocês pensam que eu não sei o que vocês pensam assim sei vocês estão muito esperto viu mas Jesus está dizendo diga para alguém que alguém vai andar ali ali o livro está dando risada né é ali está vendo você também pensa assim ali Deus abençoe Vera eu comprei o óculos não é live gravada não viu Vaso é live on inédita coisa inédita do céu aqui derramando derramando azeite cante né que é herde que é sobra Deus está dizendo diga filho que tem gente precisando de azeite é de azeite alguém está precisando hoje aqui alguém está precisando ser suplido o armário de azeite alguém precisa de uma providência eu vejo um rio de azeite você crê e Deus está dizendo recebe o azeite que desce aí recebe o azeite que desce aí agora canta nagasere que me fala Jesus está dizendo eu vou tocar na tua conta bancária eu vou aprender esse devorador olha o senhor aprendendo o espírito da miséria está batendo e é tirado aqui agora o senhor está me entregando uma revelação e eu vou falar tem alguém me assistindo há uma mulher aqui que está nessa live aqui me assistindo a coisa é séria dê ouvido e não saia o espírito da miséria está perseguindo alguém olha pra cá você ganha um tanto você ganha um tanto Deus está me mostrando gente aqui nessa situação pega se Deus está liberando essa unção pra essa irmã se você crê também você recebe é assim aprenda isso é pra irmã é mas se você receber pra você é pela fé Deus move a montanha a montanha fala meu Deus eu não posso ficar aqui eu tenho que sair do lugar eu sou obrigada cante eu sou obrigada a sair do lugar porque ela usou a fé e Deus com Deus Deus ama quem tem fé tem uma irmã aqui que está me assistindo que o espírito da miséria tudo que você ganha a coisa é séria some que nem ninja pof o dinheiro desaparece olha pra cá terra aqui ninguém pede dinheiro pra ninguém não tá gente pelo amor de Deus o povo oferta aqui em cima porque eles oferta de coração com amor é com amor eu nunca pedi dinheiro nunca pedi pix também não sou contra quem pede não tá eu sempre fiz live por amor a Deus mesmo é por amor e eu louvo a Deus porque Deus tem feito muita coisa grande na minha vida eu não reclamo Deus não me deixa faltar nada e eu também vejo Deus abençoar todos que abençoam essa live aqui porque Deus é bom aqui não é terra de pecado não viu esse altar aqui não tem pecado e não tem coisa errada não eu sou transparente graças a Deus a minha vida é um livre aberto no deitar e no levantar ela é um livre aberto mas essa irmã o senhor tá falando aqui pra alguém pode fazer prova com Deus eu não tenho medo não tenho medo não tenho medo não pode fazer prova com Deus me revele aonde tá o meu pecado se você revelar e provar aí nós senta pra conversar amém agora pecado todo mundo tem mas o meu altar diante do senhor ele é limpo e você dá glória a Deus agora eu vou falar uma coisa pra você tem gente aqui minha gente que o dinheiro explode que nem ninja some desaparece mas na porta da sua casa há um demônio da miséria olha pra cá mas Deus tá quebrando agora essa cadeia e pra você saber que é Deus que tá falando com você você sente cheiro você sente um cheiro bravo aí dentro da tua casa isso não é com todos não você sente cheiro em algumas regiões chama de paeiro outras regiões chama fumo de corda o outro cheiro de cachimbo você tá entendendo até cheiro de coisa errada você sente aí que eu não vou falar o nome né de droga é isso mesmo cheiro de droga você sente aí Jesus tá dizendo quando você sentir você repreende não aceita hoje esse devorador o senhor ele tá explodindo olha aí quanta gente confirmando tá vendo gente sendo vítima desse diabo sujo imundo esse demônio das trevas Deus abençoe Jerry Gomes você tá entendendo e Deus tá falando para alguém aqui o povo tá assustado e Deus revela gente e o senhor tá quebrando hoje o senhor tá destruindo essa miséria e Deus tá levando esse demônio para bem longe da sua casa da sua vida se você crer no que Deus tá dizendo esse caminho torto hoje ele é endireitado papai tá endireitando o caminho torto Deus tá quebrando o arco cortando a lança queimando os carros no fogo ele me trouxe aqui nessa live pra te dizer aquietai-vos e saber que eu sou Deus eu estou empreendendo o mal e desfazendo toda tranqueira toda tristeza todo ódio contra a tua casa contra a tua família decebe gente você que tá na tua casa levanta a tua mão agora levanta a tua mão agora a terra pai em nome de Jesus agora pai coloca fogo nessas mãos Espírito de Deus coloca fogo celestial para queimar o mal para queimar o pecado das obras das trevas agora levanta a tua mão agora querido ora comigo fala Jesus coloca fogo nas minhas mãos Senhor derrama fogo sobre as minhas mãos há um fogo de curar fogo de libertar fogo de transformar fogo de remir e coloca a mão em cima do teu peito do teu coração agora e a outra na mente joga o celular aí no chão na cadeira na mesa no sofá na cama e fala Senhor Jesus agora eu repreendo todo o sentimento de raiva eu repreendo todo o sentimento das trevas ora comigo irmão Jesus está mandando sai do meu coração obra das trevas demônio da raiva da perseguição ora comigo em nome de Jesus eu rejeito todo o espírito da miséria da pobreza da ignorância todo o sentimento de raiva demônio que entra por meio do sono do sonho cai por terra agora solta a minha casa solta a minha família em nome de Jesus queima Deus diga comigo queima Jesus queima Jesus vai queimando todo este mal agora todo mal em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai expulsa em nome de Jesus todo mal agora sai pai diga Espírito Santo habita no meu coração Espírito Santo habita na minha mente Espírito Santo habita nos meus negócios Deus vai mexer na conta de alguém aqui agora ó Deus vai trocar número vai aparecer dinheiro aí você crê recebe vai ter nem todos vão saber mas algum vai saber papai vai mover ó é eu profetizo em nome de Jesus o Senhor vai movimentar o que está parado a obra da treva Deus está neutralizando Deus manda dizer para alguém que está preocupado com o dia da manhã ei mas o Senhor manda te dizer despreocupa porque Deus já paralisou Satanás paralisou ele não aguentou o poder da oração agora ele foi paralisado manietado quebrado as forças dele Deus encontrou o dente da serpente e tu recebe uma porção recebe aí ó espigas de milhos recebe azeite recebe moço recebe óleo da onde que o inimigo estava segurando vai ter prata vai ter ouro vai ter moço vai ter vai ter mantimento vai ter azeite recebe alegria recebe o Senhor está agindo aqui agora olha aí anjos estão trabalhando anjos o Senhor envia um exército de anjos pai varre essa casa agora cante libera o teu coração para o Senhor operar aí você que está me assistindo do outro lado pai de família irmão Deus abençoe você que é pastor você que é pai de família libera o coração da sua casa para você ser abençoado libera o seu coração para ser a sua família ser abençoado irmão libera 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 fala anjos do Senhor a serviço de Deus Deus envia os seus anjos aqui agora fala comigo Senhor faça uma obra Senhor eu quero receber uma notícia de alegria Senhor eu aceito que este pequeno vaso fala Senhor eu aceito a tua palavra os tesouros escondidos Deus quebra todo atrapalho que esta pessoa venha pisar no lugar da providência declara aí querido escreve aí eu vou pisar no lugar da providência eu vou pisar no lugar da alegria eu vou pisar no lugar da benção olha aí eita que tem gente aqui que recebeu vitória Deus me mostra aqui uma visão eu vou falar eu não posso sair sem falar esse rebuliço eu via como se fosse Deus me deu uma visão na hora da oração sabe aquele papel antigo que as pessoas usavam papel papel de percaminho mas era como se fosse um quadro mas sem madeira do lado eu não entendi o que o Senhor quis me dizer com isso Deus abençoe Fernanda mas na hora de remia suminablafá camunse minérig é sóbria derrébia camaná algo que estava trazendo prejuízo aí viu vaso há uma empresa vai ser levantada Deus abençoe usa algo será desatado o benefício vai chegar a espada vai cantar e alguém canta o louvor da vitória eu via esse algo como se fosse um pedaço cartolina maior do que uma cartolina e através da oração saia a oração saia como flecha e centrava no meio desse papel amarelo ai obrigado Jesus Deus já me desceu Deus já me explicou o que é aqui agora ai Deus é tão bom que Deus não deixa a gente sozinho gente oh meu Deus olha pra você ver irmão Deus da revelação não deixa a gente confundido né eu falei Deus o que que significa isso o povo não vai entender e a flecha ela saiu como fogo e ela acertou este papel amarelo e era velho um papel amarelo velho ai o senhor falou assim filho fala pra alguém aqui que hoje eu quebrei não fica botando buscando de volta não a gente expulsa tem gente que fica buscando mal de volta você que gosta de buscar mal de volta não vem conversar comigo não viu foi expulso já tá no inferno acabou tá a não ser que você fica lá buscando o problema falando o mesmo problema a flecha do espírito de Deus certo pá nesse papel amarelo ai eu perguntei Deus o que que é esse papel amarelo o senhor falou diga que eu quebrei uma maldição eleditária na área financeira a miséria o mal você sabe quando o papel atingido e o fogo vai fazendo assim se alastra e vira pó entre eminá blasai olha aí Deus tá dizendo eu transformei o mal em pó agora a treva a miséria virou pó recebe aí recebe raiderébia a miséria virou pó Jesus tá transformando o mal em pó agora já saiu da sua casa da sua família das suas finanças aquilo que você não conseguia fazer vai fazer tem uma pessoa aqui me assistindo recebe você o teu nome precisa ser chamado o seu nome precisa ser mencionado o seu nome precisa ser aprovado ô meu Deus derébia camaná blasté olha pra cá e não sai desse mistério e Jesus tá dizendo assim o seu nome vai ser chamado eu vou entregar essa benção na palma da tua mão o telefone vai tocar viu prepara a chave vai ser tua viu irmão ei vaso recebe aí faz assim ó cante Jesus falou pra mim assim filho diga que eu tenho uma penca de chave entregando uma penca entre eita Deus seu na terra olha Deus aqui trabalhando nessa live Deus trabalhando aqui agora tu não tá entendendo o que ele tá fazendo ele te trouxe aqui você acha que você veio por um acaso e é nesses é nesses minutos assim que quando a gente acha que Deus não tá operando aí que ele tá passando mesmo destruindo quebrando o arco do forte destruindo as cadeias do inferno é quando você acha que não sai é que sai a vitória ele é assim ó olha como ele tá dizendo ele tá dizendo diga que eu tenho penca de chave eu falei Jesus que que esse negócio de penca Deus fazendo diga que é muitas e eu tô distribuindo recebe a tua pega eu recebo a minha aqui agora nessa live porque eu prego vocês não fazem ideia irmãos quanta coisa que eu prego pros outros aqui nessa live acontece comigo eu fico impressionado quantas coisas que Deus libera pra profetizar pra vocês o que acontece na minha vida tem coisa que eu profetizo pra vocês acontece com dez dias no outro dia depois da live o Senhor faz cumprir é porque ele é o Deus que fala a verdade e Deus tá falando diga pra alguém que eu estou descendo e aquele que crê eu vou endireitar aquilo que tá difícil irmão a porta vai se abrir não há barreira não tem macumo não tem feitiço não tem praga não tem praguejeiro não tem dereb olha aí alguém vai cumprimentar você com cumprimento da vitória e vai dizer parabéns parabéns pra você parabéns pra sua casa e você vai dizer parabéns pra mim não parabéns para o Espírito Santo porque foi ele que me fez eu vencer foi ele quem me deu Deus eu vejo o nome sendo mencionado uma chave recebe essa profecia e alguém vai vir pra contar até o fim da desse ano pega aí você não vai morrer até lá não mas até o fim da desse ano terra o Senhor está escrevendo o nome em cima de uma providência de alguém e vai chegar aí na sua mão tá vai chegar na sua mão porque hoje Deus te fala assim diga que eu sou Deus que eu estou endireitando os caminhos tortos quebrando as portas de bronze vamos ler a palavra queridos Isaías aleluia você que pode aí Isaías 45 você que tem Bíblia na sua casa Isaías 45 2 amém Isaías 45 2 e vamos orar chama aí seu parente amigo sua família enquanto eu leio essa palavra muitas cadeias caíram por terra e tudo aquilo que o inimigo armou contra a tua vida durante essa semana e a semana que nós entraremos o mês nós vamos romper esse mês cantando o hino da vitória olha aí Isaías 45 2 olha que coisa linda eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos ó caminhos é o plural mais do que um caminhos Deus está entrando qual é o caminho que tu precisa entrar fala aqui pra ele agora eu indirei o caminhos tortuosos quebrarei recebe ele vai quebrar do seu caminho tudo que não presta ele quebra ó quebrarei as portas de bronze os ferrolhos de ferro e farei em pedaço entre poeira vai voar pedaço de pau vai sumir nos aros porque Deus vai passar espada mas esse mal na sua vida não vai ficar e você diga eu creio cante canta olha aí vai voar vai virar ó vai vou fazer virar pedaço não vai ficar no teu caminho raiz e rama essa obra das trevas essa inveja essa macumba esse feitiço essa penina essa pirraça essa perseguição esse faraó esse egito vai ter que sair da tua vida com raiz e rama e tu diga eu creio é a palavra não vai ficar vai virar pó é ligar olha aí Deus tomando tu levantando e te trouxe nessa lá e pra te dizer eu tô fazendo coisa nova eu tô entrando nesse caminho torto eu vou endireitar eu vou fazer virar pó vai ficar em pedaço porque eu sou Deus aleluia versículo 2 olha quanta coisa boa você vai recebendo aí faz o culto na tua casa rema rema dá vitória dá vitória Deus tá adeando pega o anjo tá passando tem uma honra tão linda tem uma honra tão linda tão grande cante vai ser pra vai ser pra estrondar pra todo mundo ver recebe aí Deus te trouxe será que é comigo essa lá não tema é esse endereço espiritual uma honra linda tão grande todos vai ter que ver vai virar marco Deus marca o mapa da tua história viu vaso Deus é surpresa ele é presente declarei Deus é surpresa ele é surpresa ó irei diante de ti já lembro né versículo 3 e eu te darei faz assim com a palminha da mão pra receber eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saiba que eu sou o senhor vai ter um tesouro aí ó bem escondido que Deus não deu pra ninguém vai dar pra você entre numa documentação numa caixa fechada de madeira papai vai abrir pequena e ali vai ter algo esperando você é viado Deus vai quebrar aquele cadeado do silêncio a cobra canina vai ter que perder os dentes vai ter que falar a verdade e a benção vai vir na palma da tua mão pastor Diego você sabe muito bem o que você está dizendo eu sei e Deus está dizendo eu vou dar vitória e quando eu quero fazer quem é que vai impedir eu te darei tesouros escondidos as riquezas encobertas para que saiba você vai saber eita fala eu vou saber profetiza aí na tua casa eu vou saber fala dentro da palavra meu irmão não é eu que estou pregando não eu vou saber ó porque ele está dizendo porque que eu vou saber tu vai perguntar porque ele diz que eu vou saber eu farei vos saber eu te darei os tesouros escondidos as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor você vai saber que Deus é Deus que Deus vai lá no arrumadinho quebra o ar com a talança e dá vitória dá prata dá ouro dá tesouro escondido dá onde você mesmo pensa imagina ele vai trazer no sopro do Espírito a vitória vai ter tua é sua olha aí veio até um novoro hoje aqui na minha cabeça que coisa linda para que saiba que eu sou o Senhor Deus é o que te chama pelo teu nome eu não disse pra você que tem uma vitória no nome de alguém e a Bíblia confirmou e te chama pelo seu nome fala vitória Deus vai me chamar pelo nome e Deus vai me chamar pelo nome declara aí Deus vai me chamar pelo nome por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido chamei-te pelo teu nome pus o teu sobrenome embora que não me conhecesse tem gente aqui que não conhece Deus é mistério meu Deus eu quero acabar live mas não consigo tem gente aqui que acha que conhece Deus acha que Deus fez um milagre acha que Deus operou acha que Deus se manifestou pois Deus manda te dizer você ainda não viu Deus fazer você acha mas você ainda não viu a mão de Deus e pois Deus está dizendo pois você vai ver a minha mão a mão de Deus movimentando os tesouros escondido o Senhor vai quebrar o caminho torto vai destruir as portas de bronze os ferrolhos de ferro né erguia sai aleluia chegou dá calor aqui dentro irmão cante eu quero orar pela sua casa pela sua vida aqui agora coloca a mão no teu coração tira o print aí os tesouros escondidos Isaías 45 tira o print os tesouros escondidos os tesouros das escuridades os tesouros Deus vai levar você na vitória você vai passear na vitória você não está entendendo você não está entendendo tira essa tristeza arranque essa agonia cante na terra dá um glória abraça alguém diga que você ama essa pessoa que está ao teu lado eu vou falar um negócio aqui talvez você não goste mas tem irmã que que você Deus fala você tem que tratar o seu esposo bem viu ama mais os seus filhos teu esposo mas pastor Deus está dizendo diga para ele que você ama ele viu faça mais por ele dê valor por ele porque depois que ele foi embora é muito tarde tá então dê amor por ele você está buscando mudança na vida dele mas procura mudar você também mas pastor eu já mudei já mas Deus está dizendo faça mais se humilhe que você vai ver o que eu vou fazer você já falou para alguém da sua família hoje que você ama alguém abraça aproveita sai um pouco do seu lar abraça teu esposo olha por ele lê um salmo 91 fala eu te amo mesmo que eu não tenha um ar pastor eu fico sem graça volta volta a namorar o teu esposo e você esposo também a mesma coisa dê carinho pela tua esposa pro teu filho 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 também viu e você vai ver porque aquele que se humilha Deus exalta recebe essa palavra dá um abraço cante num abraço assim diz o senhor eu vou operar um milagre hoje num abraço alguém vai cantar o hino da vitória é num abraço que eu vou operar um milagre hoje assim diz o senhor é num abraço é num pedido de perdão é num amor que eu vou dar vitória e você vai ver que muitas coisas são seta do cão e a seta vai bater retirada dentro da sua casa da sua família arranca esse ódio e o diabo não vai aguentar vai explodir pai nesse momento estamos diante da tua presença senhor aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é meu deus e meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com suas pentes e debaixo suas asas estará seguro a sua verdade é escura e broquel não temerás espanto noturno exceto que voa de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assola no meio dia milcarão teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tua senhora é meu refúgio e o altíssimo habitação nem o mal se dederá nem prago alguma chegar a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que guarde todos seus caminhos eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisará os leões o ar trocará seus pés filhos da serpente pois se então carizamente me amou também devaluei pulei não ter tiro para o seu fim se conhecesse o seu nome ele vocará eu lhe responderei estarei com ele na angústia deixarei e goificarei fatuei com longuras de dia o Senhor mostrar a salvação pai quebra o ar corta a lança queima os carros no fogo repreende toda a praga todo o espanto noturno toda a raiva todo o levante das trevas vai queimando o Senhor visita os lares as famílias vai queimando as obras contrárias perseguição os opróbios a mentira fofoca contenda Senhor eu entrego cada pedido de oração nessa live dos tesouros escondidos fecha a boca dos leões passa a espada meu Deus no diabo e eu digo agora que todo o mal agora sai no nome de Jesus toda a macumba sai no nome de Jesus Senhor entra com providência Senhor trabalha sobre essas vidas cobre cada um com teu sangue e prenda contenda intriga, inveja, homicídio, engano coro, ódio todo o mal cai por terra seja lançado nas profundezas do abismo pai abençoa o teu povo dá um abraço de vitória Senhor tira toda a confusão mental tudo o que foi mandado obra de macumbaria feitiçaria em nome de Jesus Satanás pega teu bacon pega tudo que é teu e sai desta casa agora em nome de Jesus em nome de Jesus você digita amém queridos Deus abençoe amém manda essa live para aquela pessoa compartilha aí com os seus contatos se inscreva aqui embaixo gente convida aí 30 pessoas para se inscrever faz um rebuliço aí em nome de Jesus que Deus abençoe ore por mim eu amo você sua casa Deus abençoe você que é pai de família mãe de família Deus abençoe ter permitido entrar a palavra de Deus dentro da tua casa dentro do teu lar tá menciona lá no seu no estatuto do teu zap com link amém glórias a Deus os tesouros escondidos aleluia a providência de Deus que Deus vos abençoe a sua casa a sua família amém não sei se vocês estão conhecendo aqui é um disco voador aqui atrás vocês devem conhecer esse local né eu parei aqui para fazer a live foi o único lugar mais ou menos seguro tá para a gente estar podendo pregar aqui a palavra de Deus no meio da correria no meio da obra e parei que houve a necessidade de ter compromisso né de trazer essa palavra de Deus menciona lá no insta também e eu vou mencionar você lá amém orem por mim e eu orei por você amanhã estarei aqui em nome de Jesus assista o devocional deixa o seu joinha aí amém deixa o seu joinha que Deus vos abençoe a sua casa a sua família em nome de Jesus gente fique na paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus amo vocês vocês estão no meu coração paz do Senhor